No princípio era tudo bem distante E o futuro lá longe tão incerto Só o nosso amor não estava ausente Fazendo da distância um lugar perto Só o nosso amor não estava ausente Fazendo da distância um lugar perto Foi bom inventarmos o caminho Que nos trouxe até aqui a felicidade Um lugar onde ninguém chega sozinho Onde os sonhos se tornam realidade Um lugar onde ninguém chega sozinho Onde os sonhos se tornam realidade O amanhã é amanhã um novo dia Onde te vejo sempre do meu lado Por ti mudava o mundo e repetia A aventura que canto neste fado Por ti mudava o mundo e repetia A aventura que canto neste fado O amanhã é amanhã um novo dia O amanhã é amanhã um novo dia